Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar tratando sobre interface gráfica com a biblioteca TK Inter, beleza? Então vamos lá. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá o seu like, assina o sininho para poder receber suas notificações de novos vídeos. Beleza? Então estamos aí com o nosso curso completo de Python e está rolando o curso, né? Então agora a gente já entrou aí em interface gráfica. Isso aqui foi o arquivo que nós criamos na última aula. Se eu der o play para executar aqui, ele vai abrir uma janelinha aqui sem nada, tá? Então vamos lá. O que acontece? Aqui nós criamos na última aula uma classe janela que nós não executamos nada nela, certo? Não fizemos nada. Eu vou passar aqui agora a instância raiz, a instância de TK, que eu chamei de raiz. Eu vou chamar, na verdade, essa classe e vou passar como parâmetro raiz, tá? Beleza. Bem, ainda, né? Se eu der o play aqui para executar, ele não vai fazer nada de diferente, né? Porque na verdade ele está passando direto aqui dessa classe, tá? Agora nós vamos começar a trabalhar com essa classe, tá? Nós vamos começar a trabalhar com essa classe. Eu vou vir aqui no nosso método construtor e é aqui que eu vou construir a minha janela, de fato, né? Então eu começo aqui com self, tá? Ponto. E aí eu venho aqui e dou um nome para os meus componentes, tá? Então eu vou criar um frame. Eu vou criar um frame, tá? Então eu vou chamar aqui frame e vou passar o parâmetro, eu vou passar aqui a raiz, né? Então veja bem o que aconteceu aqui. Eu chamei janela aqui embaixo, certo? Passei como parâmetro, né? Como argumento aqui raiz, que é a minha instância de TK. E joguei para dentro da classe aqui, né? Então o método construtor recebeu esse argumento, né? Que eu passei aqui no parâmetro raiz, né? Então o parâmetro raiz passou a ter o valor da instância raiz. E eu joguei dentro de frame, eu joguei aqui o raiz. E agora eu tenho o meu self.fr1, frame1, né? Que na verdade é uma instância de frame, onde eu estou passando aqui a raiz. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empacotar isso aqui, tá? Qualquer componente que eu criar, eu preciso empacotar ele. Mais uma vez eu falo, existem outras formas de fazer isso, tá? Mas eu vou utilizar essa aqui, é o pack, tá? Ponto pack. Então eu faço fr1, o método pack. Beleza. E agora, veja bem. Dentro desse frame eu posso colocar aqui o que eu quiser, tá? Então eu posso colocar botões, posso colocar label, por exemplo. Eu posso chegar aqui agora e criar um label. Vou chamar de lb1, que vai receber aqui um label. E dentro desse label eu vou passar aqui o self.fr1 como primeiro parâmetro. Ou seja, o label vai estar dentro do frame1, tá? Assim como o frame está dentro de raiz. Então beleza. Logo depois aqui eu vou passar aqui alguns outros parâmetros. Como por exemplo, text. Eu posso fazer assim, ó. É o texto que vai dentro do label. Então, oi. Eu vou botar olá mundo, olá mundo. Beleza. Deixar assim por enquanto. Fora outros, diversos outros atributos que nós vamos estudar mais pra frente, tá? Conforme a gente for montando o nosso programinha. Agora aqui eu estou só mostrando como fazer. Uma outra coisa que eu posso fazer dentro desse frame também é criar um botão, por exemplo. Self. Vou botar bt1. E aí eu chamo aqui o button. Passo o argumento. Passo um texto também. Clicar aqui, ok. Então, clique aqui. Beleza. Vamos executar pra ver como é que ele está ficando aqui. Ah, foi bom acontecer isso aqui. Veja que agora, antes ele aparecia aqui ainda a janelinha, sem nada dentro. Agora ele está aparecendo só aquela barrinha onde tem o restaurar e o fechar. Isso aqui acontece porque, na verdade, eu coloquei um frame dentro dessa janela, tá? Mas esse frame, eu empacotei esse frame, mas eu esqueci de empacotar aqui, ó. O botão e o label. Então, eu preciso fazer a mesma coisa. Como eu havia falado antes, toda vez que eu criar um componente aqui, eu tenho que empacotar, tá? Então, eu faço a mesma coisa aqui embaixo. bt1.pack E agora, eu tenho aqui uma janelinha. Essa janelinha eu tenho. Olá, mundo. E clique aqui. Se eu clicar aqui, ó. Nada acontece porque eu não mandei, é... Eu não criei nenhum método, nenhuma função aqui pra esse botão executar, beleza? Eu simplesmente joguei ele aqui e agora ele está aqui, tá? Uma outra coisa também, é em relação ao tamanho da janela, tá? Então, eu posso chegar aqui, ó. Logo aqui embaixo, eu posso colocar aqui raiz. Ponto... Geometry. Se não me engano, eu passo como string, tá? Então, por exemplo, 600x400, tá? E aí, se eu executar, deixa eu ver o que vai acontecer. Pronto. Então, eu consigo regular aqui o tamanho dessa janela, né? Aqui, no caso, é o tamanho, né? 600x400. E se eu colocar aqui, se não me engano, por exemplo, mais 200x200 e mais 200x200. Executar novamente. Aqui, se não me engano, eu controlo onde ele vai iniciar. Então, se eu colocar mais 400x400 aqui, ele vai aparecer em outro lugar. Ó, ele já apareceu um pouco mais pra direita. Se eu colocar mais 600x... Bem mais pra direita agora, certo? Então, aqui eu consigo controlar em qual ponto da tela ele vai dar início, tá? A janela vai dar início. Ou seja, raiz, ponto, Geometry. Então, aqui eu tenho o tamanho da janela nas duas primeiras colunas. 600x400, eu coloquei aqui, né? Então, 600x400. E depois aqui, esse mais 300x200, na verdade, é a posição da janela, beleza? Onde ela vai começar tanto em altura quanto na largura aqui, em qual ponto. Tanto no eixo x quanto no eixo y, em qual ponto vai começar, beleza? Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Se não me engano, o da direita aqui é o y e o da esquerda é isso mesmo. O da direita é o y e o da esquerda é o x, tá? Então, imagine um plano cartesiano, onde você tem somente o eixo negativo aqui de y, tá? Na verdade, positivo, tá? O eixo positivo de y e de x, você só tem o positivo, porém, de cabeça para baixo. Ou seja, se você colocar o y como zero, se eu colocar aqui o y como zero, ele vai começar lá no início, lá em cima na tela. Beleza? Se eu colocar o x como zero, que no caso é o da esquerda, ele vai começar lá no cantinho da esquerda, tá? Então, é assim que funciona o eixo aqui, x e y, para a gente poder posicionar a nossa janela, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 200 e mais 200, ele vai andar 200 para a direita e 200 para baixo. E aí, vai começar aqui, ó, 200 para a direita e 200 para baixo, tá? Então, é só a gente aprender, é só a gente entender isso aqui que vai ficar legal, tá? Vou botar 400 aqui, deixa eu botar mais um pouquinho aqui, só para ele sair do código aqui, né? Beleza. Então, toda vez que eu executar, ele vai iniciar no mesmo ponto que é aquele ponto ali, tá? E pode ver aqui que nada faz aqui o meu botão, tá? Então, por enquanto, essa aula vai ficar por aqui, tá? O que a gente precisa entender aqui, é, quando eu empacoto, né? Eu vou, eu vou, eu vou, sempre, o padrão dele, né? É sempre colocar o elemento ali, o componente, sempre acima. Então, perceba que o que vem primeiro, vem acima. Então, o label, olá mundo, né? Label, é o texto aqui, veio acima. Logo depois, eu criei o botão, ele veio, é... Ele veio abaixo, beleza? Eu posso, bem, na próxima aula, nós vamos falar melhor sobre a questão do posicionamento, como eu posiciono os meus elementos dentro da janela, tá? Beleza, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.